Aqui olhando na parede Seu retrato Recordo as horas De muita felicidade Relembro os tempos De um amor que longe vai Ficando em mim A sombra amarga De uma saudade Sentou-me embaixo Daquele lindo arvoredo Que nós juntinhos Vivia o nosso amor As suas sombras Projetando sobre mim Vou revivendo Sofrendo grande dor Ali sentado Nas sombras da saudade A sua imagem O sol se vai escondendo No poente A noite vem Novamente esconder Deixando as sombras Que transformam em saudades Grandes saudades Que eu sinto de você O sol se vai escondendo O sol se vai escondendo O sol se vai escondendo